Você sabia que os Gideões Missionários da Última Hora estão há 43 anos fazendo missões ao redor do mundo? Isso mesmo, 43 anos de obra missionária, realizando a vontade de Deus, o ídio do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas conhecem os Gideões apenas pelo Congresso Internacional, que é realizado na cidade de Camboriú, conhecida como a Capital das Missões. Mas não sabem o tamanho que é essa obra fora do Congresso. Podemos dizer que o Gideões é muito mais do que apenas um Congresso de 10 dias. É uma obra missionária com mais de mil famílias de missionários sustentadas em 21 países. O Congresso é apenas um encontro realizado todos os anos para reunir os apaixonados por missões e conscientizar as pessoas sobre a urgência de fazermos missões, pois sabemos que missões está no coração de Deus. Com 43 anos de obra missionária, podemos afirmar que esta obra é de Deus. Centenas de milhares de almas já foram salvas e muitos projetos estão em ação ininterruptamente. Os Gideões contam com um grande exército de fiéis contribuintes que mantêm essa obra, pois reconhecem o lindo trabalho de missões que está sendo feito nos quatro cantos do mundo. Essa obra nunca vai parar. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, seguiremos com o nosso lema. Unir o Brasil para evangelizar o mundo, pois jamais poderemos chegar ao céu de mãos vazias. Vamos realizar aquilo que Jesus nos ordenou. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Se você não pode ir ao campo missionário, a sua contribuição pode ajudar o missionário a ir adiante para ganhar mais almas para o reino de Deus. Seja um Gideão contribuinte. Missões se faz agora ou nunca mais. Gideões, apressai-vos que há sinais de esperança em meio a uma humanidade corrompida, sofredora e sem Deus. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Dois anos a fio Nós estivemos cooperando com ele Que bom revê-lo E alegria em saber que está Ao lado do pastor Zilmar Trabalhando com fervor na obra do Senhor Deus abençoe Pastor Carlos Luciano Esposa Eliette Deus abençoe Pastor Carlos É o Carlos Cassimiro Colocaram aqui Carlos Luciano É o Carlos Cassimiro Eu conheço por Carlos Cassimiro Meu amigo Que bom revê-lo Seu nome aqui talvez seja lá na glória Não é Luciano? Será que é isso? Mas é o pastor Carlos Cassimiro Deus abençoe Que bom revê-lo Mande um abraço a esposa Pastora Eliette Que é amigo já de longas datas Deus abençoe A todos os irmãos Pastor Abner Que muita bondade Esteve durante todo esse tempo Aí Na logística Para que nós chegássemos aqui A minha gratidão a Deus Pelos pastores Obreiros Missionários Que estão Trabalhando nesta obra Tão relevante E fazendo O ID do Senhor Fica aqui Registrado Os meus parabéns A esta igreja Que trabalha com missões E que faz um trabalho relevante Para a glória Do nome do Senhor Ao irmão Fábio Que também nos trouxe Lá do aeroporto E todo o trajeto Atrasamos um pouquinho Mas deu tudo certo E é uma alegria Poder participar com vocês O coração está fervoroso Porque o Senhor está aqui E eu já senti Que Ele tem coisas boas Para fazer por nós Aos amigos pregadores Deus abençoe A todos os amigos Pastores Pregadores Pastor Júnior Trovão Deus abençoe Meu amigo Que Deus continue Te abençoando Fazendo prosperar O seu ministério Te fazendo crescer E todos os outros Pastores amigos Tem tantos pastores E pregadores Que eu quero deixar aqui O meu abraço A todos vocês Que são Colegas de ministério E que o Senhor Que o Senhor vos faça Prosperar em tudo Eu tenho um texto Que está no meu coração E quero ler Nessa oportunidade Quem pode E tem o seu exemplar bíblico Abra a sua bíblia Comigo no livro de Cantares Ou Cântico dos Cânticos Cânticos de número 8 De número 8 e verso de número 5 Cântico dos Cânticos 8 Verso de número 5 Bendito é o nome do Senhor Só a parte A Só a parte A Do verso 5 Cântico dos Cânticos 8 Verso de número 5 Podemos ler Diga amém Quem é esta Que sobe do deserto E vem inclinada Ao seu amado O telão está aqui atrás E se você puder Repita comigo Quem é esta Que sobe do deserto E vem encostada Ao seu amado Eu conto de 1 a 3 E se você puder Leia comigo bem mais forte 1, 2, 3 Quem é esta Que sobe do deserto E vem encostada Ao seu amado Bata no peito e diga Eu Sou A igreja de Cristo Bata no peito e diga Eu Faço parte Da igreja de Cristo Se você puder Coloque a sua bíblia no banco Levante as duas mãos Bem alto Só se você puder Bem alto Diga comigo Diga Deus Eu estou à disposição Para ouvir Tudo o que preciso E não o que quero Fala com a minha alma Porque a tua palavra Edifica Exorta E consola Em nome de Jesus Amém Se é para aplaudir Aplauda bem forte Preste bem atenção O livro de Cantares É o livro poético Da bíblia E nesse livro Nós podemos Apreciar Um casamento Que vai acontecer No Velho Testamento E esse casamento Que vai acontecer No Velho Testamento No livro de Cantares Para os judeus É a relação De Deus E Israel Mas para nós cristãos Esse casamento Tem a ver Com A igreja E o cordeiro E a gente vai aprender Algumas lições E eu gostaria De Ao longo dessas Fases em que Permeamos O livro de Cantares Pensemos Sobre as características Daquilo que seria A verdadeira igreja E o modelo Do que Deus tem Para nós Nos dias de hoje E nesse século presente A igreja não começou Apenas no Novo Testamento A igreja começa No coração de Deus Já na antiga dispensação O apóstolo diz Que todas as coisas Da velha dispensação Nada mais era Do que sombra E figura Prenunciando Aquilo que se manifestaria Na dispensação Chamada dispensação Da graça E a Bíblia diz Que a eternidade E a cruz de Cristo Já existia No coração de Deus Antes do mundo Ser mundo O propósito de Deus Em resgatar o homem Do seu vil pecado Da sua vil maneira De ser Já era um propósito Da eternidade E aqui no livro De Cantares Nós vamos aprender Lições belíssimas Que eu quero compartilhar Com vocês E com a ajuda Do Espírito Santo Sobre essas verdades Que vai acontecer Num casamento Mas pra gente entender Um pouco desse casamento Porque esse casamento Fala de uma moça pobre De um homem rico Essa moça pobre Tem tudo a ver conosco E o homem rico Tem muito a ver E tudo Que está relacionado Ao seu comportamento Se diz a respeito Do nosso Jesus O Jesus crucificado O Jesus vencedor O Jesus herói da igreja O salvador do mundo Esse casamento Vai se dar Um pouquinho antes No enlace de namoro Que vai acontecer Na velhice de Davi A história conta Que Davi Tem uma velhice Um pouco desgastada Desgastada Por conta da batalha E da grandiosidade Da responsabilidade Que Deus confiou a Davi Davi é um homem de guerra Se você perguntar Pra qualquer judeu Quem foi Davi Eles vão responder Que Davi foi um homem Que matou Que livrou o povo Deus amou a Davi Davi entre tantas habilidades Ele é cantor Compositor Ele é pastor de ovelhas Ele compõe salmos ao Senhor E Deus amou a Davi Por méritos da graça Porque a escolha de Deus Ela jamais será entendida Na mente humana Achei a Davi Ungi a meu servo É o Senhor quem escolhe É o Senhor quem unge É o Senhor quem separa E na velhice de Davi Depois de ter batalhado tanto Matado tantos inimigos Instalado paz em Jerusalém Feito com que todos os inimigos Pagassem impostos pra Jerusalém Ele junta prata Ele junta ouro Ele junta tudo que era necessário Para construir um grande templo E ao ir construir um grande templo Uma grande casa Deus fala pra Davi Você não vai construir As suas mãos são sanguinárias Mas o seu filho Salomão Vai construir uma casa pra mim Davi sofre de uma enfermidade Do que a medicina chama de hipotermia Que era tremor no corpo O calor do corpo cai A temperatura cai E aí alguém precisava restabelecer Tanto a saúde emocional Quanto física de Davi Acharam por bem trazer uma moça Essa moça ela é pobre Ela é amassadora de uvas Ela trabalha no lagar Ela é uma moça Que batalha durante todo o dia Debaixo de 45 graus centígrados De muito sol Ela cuida da sua vinha E cuida da vinha dos seus irmãos O livro de Reis Conta o nome dela Ela é chamada de Abizag Essa moça sobe pra Jerusalém E ela vai chegar-se a Davi Davi não a toma como esposa Davi apenas a tem como uma escrava E que por sua vez Ela faz o papel de aquecer o corpo Pra que Davi não morresse precocemente Por causa da sua história Davi foi um homem que teve Uma história incrível Ele tem homens habilitados Pra trabalhar com ele E boa coisa é quando se tem Um homem habilitado Pra trabalhar com ele Davi um dia estava tão cansado E disse Quem me dera beber da água Que está na cisterna em Belém Mas ele não podia atravessar Porque ele já estava cansado Ele precisava passar uma portaria Dos filisteus para derrubar E os homens naquele dia Que ouviram Davi falar alto E em bom som Que na verdade era a intenção De apenas pensar Mas o pensamento se tornou Tão alto Que ele verbalizou o pensamento Os homens habilidosos Romperam a guarnição dos filisteus Quebraram aquela portaria Atravessaram lá E deram a água para Davi E Davi viu a nobreza E a presteza daqueles homens Que estavam com ele Que ele não bebe a água Mas ele derrama diante do Senhor Num ato de sacrifício Porque ele viu Que tinha homens habilidosos Esse homem precisa de recurso Esse homem não pode morrer as míngua Esse homem precisa ser abraçado Esse homem precisa ser cuidado Trouxeram essa menina Essa menina é morena Provavelmente de pele bem escura Ela mora no deserto Ela trabalha a finco no deserto Debaixo de um sol Aonde as tendas de Kedah Eram feitas de texugo vermelho O sol batia lá Clareava todo o deserto Uma das maiores maravilhas De quando a Babilônia passou E arrasou com tudo Que estava na Palestina Mas lá era um lugar bonito Mas só morava operários Morava agricultores Morava amassadores de uvas Morava pastores de ovelhas Gente que operava no campo E dava resposta para Davi E logo depois para Salomão Vocês sabem da luta que houve Para Salomão assentar no trono Porque Adonias o aproveitador Queria se aproveitar Da situação de seu pai Davi E se assentar no trono Porque tem gente assim Que gosta de se aproveitar Da fraqueza alheia Para tomar o lugar De quem de fato tem A vez de quem de fato merece Mas Adonias não assenta Na cadeira de Salomão Porque o que é de Salomão Adonias não toma Ninguém toma aquilo que Deus deu E a Bíblia diz que o profeta Chegou para Davi E disse para Davi Davi Ei Você fez uma promessa A sua mulher E disse que era Salomão Quem ia se assentar E Batisseba também relembrou E a Bíblia diz que ele declara Diante de todo o povo Porque estava no coração de Deus E disse Salomão será rei Este será rei em Jerusalém Salomão se assenta Deus gostou tanto de Salomão Olhou para Salomão Apareceu a ele Davi deu uma recomendação Porque nenhum homem Para gerir Nenhuma responsabilidade Alguma responsabilidade Para encarar um projeto A primeira coisa que ele precisa ser É homem para segurar as calças Afim de se responsabilizar Pelos atos E Davi olhou para ele E disse Seja homem Não seja frouxo E Deus será contigo Salomão guardou aquela palavra E quando ele guarda aquela palavra Deus aparece para Salomão Quando Deus apareceu para Salomão Deus disse para Salomão Me pede o que tu queres E ele disse Senhor Eu não quero riqueza Eu quero que tu me dê sabedoria Para entrar e sair E Deus disse Já que você pediu sabedoria Eu gostei tanto do teu pedido Que eu vou te fazer prosperar Ninguém vai segurar você Você vai ser rico Que a riqueza é de Deus Deixa eu dizer uma coisa Quem Deus decidiu Por a mão na cabeça Ninguém segura Eu sinto que Deus está colocando a mão A mão na cabeça de muita gente aqui Ei Deus colocou a mão Sobre o projeto dos Gideões Eu vim profetizar Foi Deus quem abriu essa obra Foi Deus quem levantou essa obra Essa obra não é do pastor Cisino Essa obra não é do pastor Gilmar Foi Deus que pôs a mão E o que Deus pôs a mão Demônio não derruba Mentira não derruba Macumba não derruba Eu tenho algo para dizer O que Deus abençoou O que Deus levantou O que Deus ungiu Ninguém pode parar Olha Deus É Deus quem levanta É Deus quem levanta Aí Deus apareceu para Salomão E disse para Salomão Me pede o que tu queres Ele disse Senhor Eu quero que tu me faças Sábio para entrar e sair E Deus abençoou ele com toda a riqueza Ele se tornou próspero Um homem poderoso Escreveu mais de 5 Mil e 5 provérbios Os adagios populares que nós falamos hoje É oriundo da sabedoria de Salomão Os provérbios Esse Salomão Discerniu a mãe mentirosa Dentre duas mulheres Que vai chorando Porque uma queria Sempre alguém Querendo se aproveitar da situação E uma querendo se aproveitar Chorando e dizendo Ei esse é meu filho Mas ele identificou a verdadeira Houve tanta sabedoria Em Jerusalém Que a rainha de Sabá Quando chegou Ela disse Não é nem a metade Do que me contaram O servo sabe entrar Sabe sair Ciclos de prata Ciclos de ouro Ela trouxe perfumes Ela trouxe presentes Ela se tornou Ali naquele momento Alguém que ficou Diante de uma circunstância Tão poderosa E gloriosa Que estava A pujância de Salomão Que ela perde a palavra E alguns autores até acreditam Que essa mulher Nesse tempo Sofre até um desmaio De tanta alegria Em ver o comportamento Dos servos Imagine a grandeza De Salomão Salomão já tem tudo Salomão se casou Com a filha de Faraó Salomão tem Concubinas A sua volta Mas aquela moça A moça pobre Que voltou para o deserto A moça pobre Da Palestina Nunca saiu Do coração De Salomão Nunca mais Ela saiu É por isso que No Velho Testamento Nós temos Vários cânticos Nós temos Cântico de Moisés Cântico de Miriam Nós temos Cântico de Ana Cântico de Samuel Nós temos Vários cânticos No Velho Testamento Mas quando chega aqui Cântico dos cânticos Ou cantares Esse cântico Para os judeus E para nós Está acima de todos Os outros cânticos Por quê? Porque isso vai falar De um relacionamento De uma moça Que não podia Não tinha condição De casar com um homem rico Mas o homem rico Deixou tudo Para casar com ela Aqui começa a acontecer A graça Porque ninguém canta Porque é bonzinho Ninguém prega Porque é bonzinho Ninguém é pregador Porque é bonzinho Ninguém é dos gideões Porque tem merecimento É o rei Que deixou A sua glória E nos abraçou Se você puder Diga para quem Está do teu lado Diga você Está aqui Diga aí Diga aí Porque a graça Chegou até você Oh glória a Deus Oh glória a Deus A graça foi te achar A graça te salvou Quantos aqui São salvos Pela graça Quantos aqui São perdoados Pela graça Quantos aqui São lavados Pela graça Esta é a noite Da tua alegria Por quê? Porque não foi com prata Nem ouro Mas foi com o sangue De Cristo A graça Dele Nos redimiu Aleluia Ele já é casado Escute isso Ele já é casado Com a filha de faraó Ele já tem poligamia Com as concubinas Imaginem a briga E o concurso De disputa Que era das concubinas Para estar com Salomão Agora ele decide Sair do seu lugar Da sua recâmara Porque essa moça Já conhece ele Ela é abisague Ela mora nas tendas De Kedá E ele vai descer No pasto No lagar Onde ela está Para ter contato Com ela E ela sabe Que isso Não era comum O rei Sair de Jerusalém E descer Para a Palestina Primeira coisa Que a gente vai ver No livro de Cantares É que ele Para ir para o pasto E era comum Naqueles dias Até o rei Quando ia visitar O pasto Ele trocava A estola De rei E vestia A roupa De pastor O comportamento O comportamento De Salomão Tem tudo a ver Com o simbolismo De Cristo Porque Deus Na sua grandeza Na sua augusta glória Enviando Enviando o seu filho Unigênito Que Jesus Não precisava Descer Nessa terra Imunda Não precisava Descer Nessa terra Suja E já que nós Estamos num trabalho Missionário É impossível Eu pregar Sobre outra coisa A não ser Sobre o maior Missionário Sobre quem? Sobre o Cristo Do Calvário Que tirou A roupa De rei Aquele que vivia Entre as pedras Afogueadas Aquele que vivia Entre querubins E serafins Aquele que vivia Em eterna glória Vestiu a roupa De pastor E disse Eu sou O bom Pastor Pega na mão De quem está Do teu lado E fala pra ele Diga Você só está aqui Porque ele desceu Você só está aqui Porque ele desceu A raiva do diabo É porque ele desceu A raiva do diabo É porque ele Te ungiu A raiva do diabo É porque ele Te chamou E eu tenho Uma notícia Pra te dar Ele não só desceu Como vai subir Também com a igreja Vem no glória Comigo Comigo Aracatalamachaya E aí ele desceu Ele desceu Com roupa de pastor E a bíblia E a bíblia não diz Mas eu posso Conjecturar Eu fico pensando Comigo Como é que não é O susto Da moça Pobre Se encontrar Com um homem Rico E ele está E ele está E ele está indo Para perto Do lagar Encontrar Com ela E quando ele Chega no lagar Para se encontrar Com ela Ela logo Já se oferece E diz assim O que fazes Aqui Ele disse Eu vim cuidar Do que é meu Eu vim olhar Meu campo Aí ela disse Então me faz Uma das tuas Ovelha Ele disse Foi para isso mesmo Que eu vim Olha para quem Está do teu lado Diga Ele só desceu Diga aí Para você Virar ovelha Diga Você não era ovelha Mas depois Que ele desceu Tinha gente aqui Que era dançador De forró Falador De palavrão Bebedor De cachaça Passava o dia Todo no baile E na mão De satanás Agora está de bíblia Na mão E virou ovelha Virou ovelha Cadê as ovelhas Do aprisco Dele Quem é salvo Por ele Batizado por ele Lavado por ele Comprado por ele Você é dele Algumas coisas vão acontecendo No livro de Cantares Porque esse livro É um mistério Ele é cântico Dos cânticos E muita coisa Bonita vai acontecendo Aqui Ele desce Os historiadores Dizem que Quando ele desce Ele troca O nome dela É por isso Que aqui A gente não ouve Ela se chamar De Abizag Porque quando ela desce Quando ele desce E agora vai ter contato Com ela O primeiro contato Que ele tem com ela Intimando ela Para ir para Jerusalém Ele a chama Agora De sulamita Porque o primeiro contato De Jesus Com o pecador Acontece algo fenomenal O que pastor? Troca o nome De que? De que? De pecador Para salvo Olha para quem Está do teu lado Aí Diga Eu não estou Do lado De qualquer um Diga aí Sacode ele E fala Você é salvo Ei Ei Pode ser feio Mas é salvo Pode ser pobre Mas é salvo É rico Mas é salvo É pobre Mas é salvo É bonito Mas é salvo É por isso Que a igreja Não tem acepção De pessoa Senta o negro O branco O bonito O feio Porque aqui O que vale Não é anel Aqui o que vale Não é canudo De formatura Aqui o que vale Não é conta bancária Aqui o que vale Não é conhecimento Aqui o que vale Não é indicação Aqui o que vale É se é salvo Se é salvo Se é salvo A pergunta Que não quer calar É salvo É salvo Porque tem gente Que canta Mas não tem compromisso Que é salvo Tem gente Que prega Mas não tem jeito De salvo Mas o salvo Tem cara O salvo Tem jeito O salvo Tem comportamento Olha para quem Está do teu lado E percebe Se ele é salvo O glória O glória O glória O glória Tem uma labareda De fogo Passando aqui Agora E aonde tem Um crente Salvo Vai receber Poder Agora Deixa eu ver Se tem Deixa eu ver Se tem Deixa eu ver Se tem salvo Aqui Ali tem Aqui no púlpito Tem Aqui nos obreiros Tem Nos pregadores Tem A igreja É salva Por Jesus RECALAMANASIA Bata no peito Assim Bata no peito Diga Eu Não fale forte Diga Eu Sou salvo Paulo disse Assim Vai Sois A geração Eleita O povo Adquirido É por isso Que crente Não anda Crente Desfila É salvo Desfila Na cara Da prova Tem gente Aqui que não tem Um real No bolso Tem gente Aqui que se Virar ele de cabeça Para baixo Pastor Gilo Trovão Não cai Dez centavos Tem gente Que para cá Que nem a missionária Veio doente E o diabo Diz Não vai cantar Não vai dar glória Não vai pregar Não vai adorar Foi dando seis horas Ele diz Sai Da minha frente Que eu sou salvo Sou salvo Olha para quem está do teu lado aí Diga Quem é salvo Faz o diabo Passar mal Não é você que passa mal Com ele Não é ele Que passa mal Com teu glória Com a tua adoração Eu quero saber Quem não veio aqui Para disputa Mas quem veio aqui Para dizer que é salvo Quebra o protocolo Agora Abre a boca E dá uma rajada De glória Agora Agora Segundo Já que ele Agora Intimou ela Para ser esposa Escute Jesus aparece em Mateus Marcos Lucas E João Cada evangelista Tem o seu Estilo Performance De falar sobre o Messias Não é essa a questão Alguns autores acreditam Que Salomão Deu quatro viagens específicas Na Palestina E dentre essas viagens Porque ele não era costumeiramente Levado a ir A Palestina Sempre Por um mero costume Porque ele já tinha gente Que fazia esse trabalho Para ele Mas depois Que ele ficou Enlaçado Com a morena Porque quando a gente Está apaixonado A gente vai quilômetros A gente pede até dinheiro Emprestado Para ver a noiva amada Eu morava No Jardim Ângela E quero até mandar Um abraço Para minha esposa Que deve estar me assistindo Beijo meu amor A trabalhando Não conseguiu vir Eu saia do Jardim Ângela E ia lá Para o Grajaú Às vezes Só com o dinheirinho Da ida E sabe Deus Como é que eu voltava Mas a paixão O amor Faz a gente ir longe E Salomão Desceu lá Pelo menos Quatro vezes Para preparar Ela Porque ela era pobre Ela era escrava E você sabe Que pobre Não tem muito traquejo Para sentar Na mesa de rico Quando a gente Vai para a mesa de rico Irmão A gente sabe comer De garfo e faca Mas na mesa de rico Tem tanto aparelho Às vezes tem mais aparelho Do que comida Você não sabe Se é da direita Para a esquerda Da esquerda Para a direita De frente Para trás De trás Para frente Aí ele disse Para ela assim Eu vou te dar Umas comidas Ela disse É É E o que você vai me dar Eu vou te dar Maçã e salva de prata Eu vou te dar Passas de figo Eu vou te dar Leite de cabra montês Porque quem é salvo Primeiro Muda o nome Segundo Troca o paladar Me ajuda a pregar Que eu vou chegar Onde Deus quer Ai Eu estou sentindo Que tem uma glória Aqui já Estou à vontade Aqui Daqui a pouco Eu dou uma carreira Aqui Eu estou sentindo O céu aqui Pega na mão De quem está Do teu lado Segura na mão dele Na mão dela Ela fala Salvo que é salvo Tem paladar De salvo Salvo que é salvo Gosta de oração Salvo que é salvo Gosta de vigília Salvo que é salvo Não gosta de fofoca Salvo que é salvo Não fala mal Da vida alheia Salvo que é salvo Não vem de ninguém Salvo que é salvo Canta hino Pega a palavra Adora Eu não vim pregar Para mentiroso Eu vim pregar Para salvo 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 Levanta a mão Para o alto Abre a boca Agora E solta o grito De glória Mais alto Tem uma glória passando aqui Você conhece O comportamento De um pregador salvo De um cantor salvo De um crente salvo Porque ele não ataca Ele exorta E assunto de salvo Olhe para cá Assunto de salvo É leite de cabra montês Cá para nós aqui Vou falar bem baixinho Para muita gente não escutar Só para nós aqui Só para nós aqui É muita firula Em cima do púlpito É muita agonia E não vem falar De pentecostalismo Porque pentecostal Eu sou até o tutano Eu sou nascido E criado no pentecostalismo Na Assembleia de Deus Pentecostalismo clássico Eu não estou falando Eu estou falando de Eu estou falando de graça de Deus E pentecostes de verdade Pentecoste que não precisa de música Para pular e nem rodar Pentecoste que não precisa de fundo musical Que tal o pregador pregando E um fundo musical Um barulho Tu não sabe se ouve a música Ou pregador Quem é pentecostal Navega pelo leite Que está sendo derramado Pega na mão de quem está do teu lado aí Segura na mão dele Segura na mão dela Fala é o leite Diga, diga É a originalidade Deus está levantando uma geração Que vai restaurar A originalidade da palavra Nos púlpito Aponta o dedo Aponta o dedo para quem está do teu lado Aponta o dedo Diga para ele Diga para ela Prega a palavra Prega a palavra Prega a palavra Canta louvores Adora Eu quero convidar só os adoradores aqui Terceiro Por mais Dere manassuide canta Primeiro Ele trocou o nome Segundo Ele trocou o paladar dela Terceiro Ele fez uma muda De tudo que era especiarias Essas especiarias A gente vai encontrar Só em Levítico Detrás do jardim dele Ele fez mudas E ele colocou lá Cravo Canela Onixa Estoraque Galbano Encheu Encheu de essência Levou a muda Para ela E disse para ela Toda vez que A tarde O sol se declinar Eu vou chegar no meu jardim E vou fazer assim Porque lá passava Dois ventos Lá passava o vento sul E o vento norte Porque o crente salvo E o crente que tem paladar do céu Ele vive a base de dois ventos Que vento O vento sul e o vento norte Um é o vento da prova E o outro é o vento da graça E da provisão Porque se o crente Pastor Júnior Trovão Viver só no vento da prova Morre E se viver só no vento da vitória Fica folgado Então sacode quem está do teu lado aí Dá um cutucão nele E diga A vida do crente é assim Uma vitória E outra prova Uma vitória E outra prova Porque a prova te faz orar A vitória te faz bailar A prova te faz chorar A vitória te faz cantar Eu estou pregando para a gente aqui Que está na prova Diz o Senhor O vento da vitória Está chegando para você Você pode profetizar Para quem está do teu lado aí Me ajuda Segura a mão de quem está do teu lado E fala Está chegando a hora De você cantar o hino da vitória Sacode a mão dele E diga É vitória 2023 é vitória É vitória para os gideões Ei O vento da prova O vento da prova dos gideões Já passou Agora chegou o vento da vitória Só me dá um toque Só me dá um toque Que eu trago Vento da vitória O vento da vitória Vento da vitória Agora ela já sabe Irmão Como é bonito Quando a gente sabe sentar na mesa de Deus E degustar a comida Pastor Zilma Uma coisa é comer E outra coisa é degustar Irmão Quem provou de Jesus Nunca mais esquece o sabor Não consigo entender Eu não consigo entender Como tem gente que vem para a igreja E na hora da palavra ele não se atenta Na hora do hino ele não se atenta Ele é movido a quem vai pregar E a quem vai cantar Eu não sou movido a quem vai pregar E a quem vai cantar Eu sou movido a comida Que o garçom vai trazer Não é o garçom É a comida Mas aí ele está preparando ela Ele deu para ela Onixa Galbano Mirra Estoraque Aloés Canela Ele deu uma Uma porção de perfumes a ela E aí ele disse a ela Quando o vento norte E o vento sul passar Assoprar no meu jardim Eu vou sentir Que está bem perto Do encontro Do amado com amada Você sabia que toda vez Que você adora Jesus se levanta do trono Para sentir o teu cheiro De adoração E toda vez Que você exala perfume Ei A irmã Luciana A esposa do pastor Zilmar Provavelmente Mulheres Homens também Nós também temos Um perfume Que nós gostamos muito Pastor Carlos Casimiro Deve ter um perfume Que ele particularmente gosta Você se identifica Com o cheiro E quando a pessoa amada Que está com você Conhece o teu cheiro Ela pode estar Do outro lado Tudo que liga O teu cheiro Ela pode estar Em um local Passou o cheiro Do perfume Logo vem a lembrança Dos momentos E da pessoa Nessa hora aqui Nove e meia Da noite Esse pavilhão Lotado Eu posso sentir Que os céus Enfesta O cordeiro De Deus Levantado E inclinado Para cá E fazendo Mais ou menos Assim Quem é? É a noiva É a noiva Que está dizendo Maranata É a noiva Que está dizendo Maranata É a noiva Que está adorando Soltando Soltando um guento E perfume E eu quero Perguntar Quem trouxe Aroma De adoração Aqui Agora Levanta a mão Abre a boca E solta O maior glória Que você puder Agora Deixa eu ver Se tem adorador Aqui tem Aqui tem Aqui tem Lá atrás tem Andaiomone Quebanassubria Eu estou sentindo Que está vindo Uma labareda De fogo Aqui agora E aonde tiver Adorador Vai receber Aqui agora A glória Já tomou Conta da casa Quem quiser Agora Pega 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 Só a morena Adore Agora Mas ele tem Outro encontro Com ela Ele tem Outro encontro Com ela Olha pra cá Olha pra cá Diga comigo Diga comigo Diga Nome trocado Não vocês não estão aqui não Fale mais alto Diga Nome trocado Paladar mudado Perfumado Perfumado Agora olha pra quem está do teu lado E fala Você já chegou Eu não sei se vaso tem cara Mas faz cara de vaso aí Aponta o dedo pra quem está do teu lado Diga Diga Você já chegou Num estágio com Deus Que não dá mais pra voltar Quem você era antes Era jambuzero brabo Agora está enxertado na oliveira Nome mudado Perfumado Aí ele diz pra ela assim Agora eu vou te dar vestes Tem veste nova aqui hoje Repita comigo Diga Ela era Não vocês não estão aqui Fale mais alto Diga Ela era Amassadora de uva Amassadora de uva E vocês sabem Pastor Adriano Que A uva Tem uma pigmentação forte Provavelmente as vestes Daquela moça É uma veste esclara Veste salva Mas ela tem um treinamento Eu acredito que nenhuma das irmãs aqui gosta de manchar vestido de festa Não tem coisa mais ruim E até nós Não tivesse uma camisa branca Eu sou meio desastrado E qualquer coisa Uma macarronada Alguma coisa Suja E aí por mais que lave Não fica igual E ele deu pra ela Vestes nova Mas ela continua fazendo o que fazia Ela não mudou de profissão E ele disse pra ela Eu vou voltar Mas não avisou a hora E você tem que estar bonita Pra entrar na carruagem Ai Sacode quem está do teu lado aí Diga Como é que está a veste Como é que está as vestes Porque tem gente Olhe pra cá Pastor Lourinaldo Tem gente Que acha que Se tornou salvo Em Jesus Vira cafona E não pode fazer mais nada Não é colocar a Bíblia Debaixo do braço E ficar o dia todo Falando em línguas E orando Que bom seria isso Mas a gente tem atividades Nós estamos na terra Então crente pode trabalhar Crente pode estudar outro idioma Crente pode comprar e vender Crente pode ir a praia Crente pode viajar Crente pode ser alguém de bem Na sociedade O que crente não pode É pecar contra a glória de Deus A graça de Deus Mas ela desenvolveu um hábito De fazer o trabalho E não sujar o vestido Dá pra estudar e continuar Crente Dá pra viajar e continuar Crente Dá pra ir na praia e continuar Crente Dá pra passear com a esposa e continuar Crente Sai com a tua esposa pra passear Rapaz Mas continua Crente Sai com a tua família pra passear Mas continua Mas continua Crente Leva eles pra praça Pra tomar um picolé Mas continua Continua crente Aí ela desenvolveu um hábito E sabe qual foi o hábito que ela desenvolveu? Ela desenvolveu um hábito no lagar Vestido novo Esperando o mestre chegar Esperando o noivo chegar Ela começou assim Eu sou do meu amado E o meu amado É meu Eu sou do meu amado Olha pra quem tá do teu lado aí Aponta o dedo e fala Pisa no lagar Diga aí Bate o pé no chão Diga pisa no lagar E declara Eu sou do meu amado O meu amado é meu Eu sou do meu amado O meu amado é meu Eu sou do meu amado Só quem é do amado Abre a boca e dá um globo Eu dou um minuto pra você adorar Abre a boca Um minuto Um minuto Vem comigo agora Vem comigo agora Agora Eu tô vendo uma bola de fogo Passando aqui no meio Da igreja É o amado Que está entre nós Você não tá sentindo ele não Eu não consigo entender Como tem gente Que o amado passa Dá licença aqui Pastor Carlos E ele fica sentado assim Ele não dá um glória Ele não abre a boca Ele não faz nada Ele reclama Ele murmura do pregador Ele murmura da roupa do pastor Ele reclama do hino Mas quem veio adorar Quebra o protocolo Entra na alaba Xanderé quebe nasce Eu vou dar um pulo aqui Que eu tô sentindo uma glória Aqui neste lugar A glória tá tomando esta casa E quem quiser Pega 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 Eu vou deixar você adorar Eu vou deixar você adorar Adora 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 Abre a boca agora Eu tô sentindo Que o céu tomou conta desta casa Eu deixo você adorar Do jeito que você quiser Adora Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Aplausos Eu estou glorificando a Deus Porque para mim essa oportunidade é única Eu vou abrir uma brecha na mensagem Já vou finalizar e concluir Mas eu preciso contar Eu devo dizer para você que tem nome de salvo Roupa de salvo Perfume de salvo A época do amado te chamar para fazer festa está chegando E não apressa o tempo para você não estragar o processo Como eu já disse Eu conheço o pastor De todos aqui que eu conheço Eu conheço o pastor Adriano há mais tempo do que todos Ele sabia muito bem do meu desejo Em pregar em Camboriú Em 2006 Falei com ele várias vezes Sobre a possibilidade de estar aqui Porque um dia Alguém disse para mim Se você pregar em Camboriú Você estoura E não vem me dizer Quem é que não quer ter Um reconhecimento ministerial Num banco de mentiroso Porque todos nós queremos Paulo disse Eu almejo o episcopado E quem almeja Excelente obra deseja Eu amo o ministério da palavra Já pastorei Amo ovelhas Amo a igreja Mas não era tempo ainda Já pregava por vários cantos do país E um dia Se eu não me engano Em 2009 Teve o primeiro sentados Para ouvir aqui Eu preguei numa vigília missionária Que aqui ainda nem existia Esse pavilhão Era só igreja E aqui era apenas um lugar aberto Estacionamento Preguei na primeira vigília missionária Fiquei para o culto de ceia E depois do culto de ceia Nós nos reuniríamos E quando eu saí da tarde Do trabalho da tarde Dos sentados para ouvir Que eu saí do templo E eu atravessei aqui E que eu cheguei aqui Neste lugar Onde é o pavilhão Me veio uma senhorinha Me veio uma senhorinha perigosa De cabelo branco Que eu nem sei se ela ainda está viva Ela veio machando de dedo Ela nunca tinha me visto Ela disse Moço Tu viesse aqui Para um propósito Mas eu não estou no negócio E se tu atravessar Tu vai atrapalhar Tudo que eu tenho contigo E para tu saber Que eu falo contigo Hoje Ainda hoje Era o noivo Porque a igreja Conhece a voz do noivo Para tu saber Que ainda hoje Eu envio mais alguém Para te dar um sinal Teve o culto de ceia Pastor João Maria Rermas Pregou E quando o pastor João Maria Rermas Pregou Terminou Eu vim para o pátio Quando eu vim para o pátio Não era mais uma irmã Era um homem E ele veio marchando Na minha direção E disse Quem disse Que eu preciso de Camboriú Para te exaltar Eu vou soprar teu nome Sem tu nunca ter passado por aqui E tu conta Depois de um tempo Que eu te trago Para este lugar Para te provar Que eu não tenho Só um lugar Na terra Ai Oremah Ai E hoje Quando eu estou aqui em cima Eu não podia deixar De falar isso Eu precisava Compartilhar com alguém Porque as vezes A pressa De alguém Em fazer o noivo Fazer alguma coisa Pode atrapalhar O teu processo Assim como Adonias Queria tomar O lugar de Salomão Mas eu vim profetizar Para você Que o que é teu Aleluia O tempo de cantar Pega na mão de quem Está do teu lado Fala Está chegando Diga Espera no lagar Que o noivo Vai chegar O noivo Vai chegar Olhe para cá Deixa eu dizer aqui Com esta minha Fala Ouça Com esta minha Fala Eu não quero dizer Que os valores Revelados Aqui nesse trabalho Não são dignificados E nem chamados Por Deus Porque a cada um Deus tem um Específico lugar E eu respeito Os meus Colegas de ministérios Que já foram Arautos E são Por milhares De vezes Neste santo altar Mas enquanto Nada acontecia Com a noiva Ela estava No lagar Olha para cá Demorou Demorou Ela passou Frio Passou Frio Os guardas Bateram nela Bateram nela Porque tem gente Que acha que obra de Deus Vai ser uma mata Tem gente que acha Que obra de Deus É ser balangado No berço Com a fralda E o lenço E a mamadeira É inchada Na mão Nada Olha para quem está Do teu lado E fala Nada pode te desanimar Não sacode esse crente Sacode essa crente Diga Nada pode te desanimar Diga O lagar É cansativo Diga Mas o noivo Vai chegar Diga O trabalho É cansativo Mas o noivo Vai chegar A Bíblia diz Que ela está Embriagada Do vinho Porque crente Ouça Crente só funciona Cheio do Espírito Santo Já vou terminar Aguenta aí Crente só funciona Cheio Só cheio A Bíblia diz Que ela está No lagar Apanhou a noite toda Os guardas Bateram nela Mas depois Depois que passou O inverno Depois que o frio Já tinha acalmado Lá vem uma liteira Com setenta cavaleiros Quem era? Era o noivo Gritando Noiva minha Amada Minha Formosa Minha O inverno Já passou A chuva Já cessou Aparece As flores Na terra E o tempo De cantar Você pode profetizar A minha voz Já está cansada Mas eu quero Que você profetiza Sacode quem está Do teu lado E fala Está chegando O tempo De cantar Abre a boca Sacode esse crente E diga Você vai cantar Você vai cantar No ministério Vai cantar Na tua cidade Os gideões Vai cantar O inferno Querendo ou não A igreja Vai cantar Fica de pé Fica de pé Fica de pé Eu já quero orar com você Para a gente terminar Escute Ela entrou Dentro da cavalaria De vestido novo Dando tchau Para a palestina Vocês já pensaram No dia do arrebatamento? No dia que nós vamos Dar tchau Para essa terra Ela entrou Ela entrou Na liteira De Salomão E foi assim Eu sou do meu amado E o meu amado É meu Eu sou do meu amado E o meu amado É meu Vai se cumprir O verso 5 Pastor Zilmar Quando ela chegou Morena Queimada pelo sol Do deserto Dentro da carruagem Que nenhuma concubina Entrou Vocês sabiam que tem Dois tipos de crente Na igreja O concubina E o sulamita O sulamita O sulamita Entra na recâmara A concubina Só fica na porta Num culto desse A glória de Deus Descendo A concubina Fica assim Não terminou ainda Por quê? Olha para quem Está do teu lado aí Vê se ela tem cara Ou ele tem cara De concubina Ou sulamita Olha aí Se não deu um glória Ainda é concubina Se não abriu a boca Ainda é concubina Mas a sulamita Já está Oh 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 Quando ela chegou Quando ela chegou Ela entrou Que ela entrou Em apocalipse Pastor Zilmar Seu nome é tão bonito Que é quase igual ao meu É verdade Só trocar o G pelo Z Está tudo certo Quando ela chegou A Bíblia diz A Bíblia diz que houve uma pergunta Quem é esta Que só Que só Que só Sabe por quê Porque jamais Ouça É bom que você repita Diga comigo Diga jamais Não está fraco Diga jamais Era possível A moça pobre Entrar no palácio Quem é que esperava Entrar no palácio As concubina Mas quando as concubina Vê Quem é que está Dentro da carroça Dentro da cavalaria A moça pobre Aí ela olha Para elas Porque elas Estavam com preconceito Ela diz Não olheis Por eu ser morena Vocês estão achando Que eu não ia entrar aqui Vocês ficam na porta Mas eu cuidava Da vinha dos meus irmãos Porque no céu Não vai entrar Preguiçoso Só vai entrar Trabalhador Não olheis Por eu ser morena Porque o rei Desceu Das suas recâmaras Pegou na minha mão Me tirou do deserto Trocou minha roupa Me tirou do lagar E agora Dá licença Que eu vou entrar Para a sala do banquete Segura na mão De quem está do teu lado Aí fecha o corredor Segura na mão dele Na mão dela Segura na mão dele Olha para ele Olha para ela Fala Está chegando a hora Que os céus E a terra Vão reconhecer Quem é a amada do rei Olha para quem está do teu lado Segura na mão dele E fala Eu vou te ver lá Eu vou te ver lá Missões Nada mais é Do que a preparação Da noiva Para encontrar Com o Cordeiro E irei eu para a linda cidade Jesus me dará Jesus me dará O que é de todas A Deus É de sempre louvar Do céu No céu O luto é banido E enterros Não hão de passar Sepulcros Sepulcros Jamais Lá mortos Lá mortos Não vou encontrar Os velhos Os velhos Serão Não vai precisar Fazer botoques Mudados Nós vamos Ficar Quais astros Quais astros Eu vencerá Para que? No céu Para sempre Reinar Canta E irei Irei Eu para a linda cidade Jesus Um lugar O que é de todas Adeus 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 De sempre O par Do céu Do céu Do que? Ali não haverá mais dor Nenhum pesar Nem aflição Quando estiver morando lá Morando lá Sei que não há Sei que não há perturba Má lá 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 Xerê canta lá lá que bom seria que os gideões não terminasse e a gente concluísse lá na eternidade que bom seria que fosse esse o último culto já são 10 horas da noite, 22 horas e 10 minutos e se o fenômeno, se a carruagem não de Salomão mas do rei descesse agora e os portais eternos se abrissem se os gideões já são televisionados pelo mundo todo e se agora no Youtube um acesso de muito mais de 20, 30 mil pessoas acompanhando esse congresso missionário desce 22 horas e 10 e a cavalaria do rei descesse a trombeta tocasse os crentes desaparecessem do pavilhão não só de Santa Catarina mas de todo o país e de todo o mundo ia dar notícia para todo mundo e os jornais iam dizer desapareceu um povo de todas as cidades de todas as localidades e quem era este povo alguém ia gritar é a morena do deserto eu não posso terminar sem orar por você eu quero saber onde estão os afastados da igreja ou não crentes que hoje nesse trabalho você quer fazer não sente fique de pé comigo já vamos terminar eu quero saber você que precisa hoje ingressar na fileira da salvação e eu quero conhecer você que pela primeira vez quer tomar essa atitude ou já tomou e não tem força o altar te abraça agora onde está a primeira vida para Jesus cadê? você tem coragem de sair do teu lugar e vir receber salvação agora eu estou te esperando cadê a primeira vida? aonde está? me ajuda aqui me auxilia você que está do lado de alguém não crente afastado da igreja aqui em frente no telão a primeira vida está chegando a primeira vida está chegando eu quero a segunda não dá para ser trabalho missionário se não tiver apelo se não tiver confissão de vidas cadê a segunda? cadê? eu quero a segunda cadê a segunda? a segunda está vindo chorando vem 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 traz ela vem minha filha está vindo a terceira? vem a terceira vem está vindo chorando ore mais cadê a quarta? tem alguém para cantar aqui? cadê o Jonatas? vem Jonatas cantar oh glória oh glória oh glória cadê a quarta vida? eu estou te esperando eu estou te esperando não saia que a gente já vai orar não saia eu quero a quarta cadê a quarta? está vindo? vem vem a quarta está vindo vem você que está do lado de alguém aí não crente chame ele vem vem cadê a quinta? a quinta vida a quinta vida para Jesus onde está você? me ajuda lá fora aqui no meio lá atrás onde você está? Jesus te perdoa Jesus te chama Jesus te abraça Jesus perdoa os seus pecados agora meu filho é rápido oh glória está vindo mais uma vida está vindo mais outra vida está vindo mais vem pai nós oramos por essas vidas que se entregam a ti elas sempre foram tuas perdoa-lhes os seus pecados escreve o nome delas no livro da vida e dá a alegria da tua salvação oramos crendo no nome de Jesus que vive para todos sempre e a igreja diga amém levante a mão bem alto bem alto mais alto que você puder você vai abrir a boca para dar um glória a Deus assim bem forte declarando que você é a noiva de Cristo e depois você vai abraçar alguém que está do teu lado e vai dizer eu vou te ver lá no céu levanta a mão bem alto bem alto diga não importa está fraco diga não importa as guerras as decepções eu faço parte eu faço parte da igreja de Cristo diga satanás sai do meu caminho porque eu verei a face de Jesus como ela é eu conto de um a três e você dá um glória e abraça quem está do teu lado e diga eu sou a igreja de Cristo um dois três glória cumprimenta o teu irmão abraça ele salda ele diga você é você é você é você é Deus abençoe pastor Zilma Deus abençoe que maravilha meus irmãos Deus abençoe Deus abençoe